Até o final deste ano, a Prefeitura de Santa Maria pagará 11 milhões em empréstimos obtidos ao longo dos últimos 10 anos. O primeiro empréstimo aconteceu ainda no começo dos anos 2000, nas gestões do prefeito Valdeci Oliveira e, posteriormente, de César Schirmer. O valor deste empréstimo foi de R$ 400 milhões e ele vai ser pago até o ano de 2026. O segundo empréstimo foi obtido pelo prefeito Jorge Pozobon em 2019. Ele conseguiu, junto ao Finiza, obter R$ 28 milhões para as obras de pavimentação. Este valor vai ser pago até o ano de 2028. Estes valores foram obtidos em obras, muitas delas vistas até hoje, como a duplicação da Avenida Elvio Basso, a pavimentação e a recuperação da Avenida Presidente Vargas e Walter Jobim. Além da compra de maquinários e da instalação de paradas de ônibus. Com a capacidade de endividamento positivo, o município não descarta contratar novos empréstimos.